A CNI promoveu o Encontro da Economia Circular e a Indústria do Futuro. Autoridades e especialistas se reuniram trazendo as oportunidades e desafios para a indústria brasileira com foco na sustentabilidade. Acho que a economia circular é realmente a economia que nós temos todos que procurar. A economia não somente do futuro, mas a economia do presente. Ela abre grandes oportunidades para o setor privado, mas sobretudo é uma forma de preservar o meio ambiente e fazer uma melhor sustentabilidade da economia. A economia circular vai nessa direção de aumentar a produtividade, de reduzir custos de matéria-prima, de reutilização de bens importantes como energia e água e fazer com que a indústria seja competitiva e inserida num mercado globalizado que hoje valoriza essas coisas. Quer dizer, a empresa hoje não é só produzir, não é só ter um custo, mas ela precisa ter uma imagem junto à sociedade de que ela tem compromissos. O consumidor hoje já é um consumidor mais consciente. Ele é um consumidor que, embora preço continue sendo um aspecto importante, como aquele produto é produzido, que tipo de mão de obra ele emprega, que tipo de material ele utiliza, passa a ser importante também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti